Fala, fala rapaziada do meu canal Caliveira TV, botando as orinhas, comendo um ovinho aqui, ó, tô fazendo bicho, instalando o famoso ovinho, também tem uma abobrinha que eu vou comer com arroz, tô ganhando de fome. E é o seguinte rapaziada, gravei um vídeo ali fora, um vídeo da hora, vou postar aqui pra vocês, obrigado aí pela força, batemos 340 inscritos, e a meta é chegar a 350 aí, vamos firme, vamos em busca aí do objetivo, tamo junto aí, a todo mundo que acompanha a saga Caliveira TV, e é isso aí mano, vou comer esse ovinho aqui agora, deixa o likeinho, e logo logo, mas estarei de volta com novos conteúdos, com novas metas, então é isso aí, deixa o like e bora pro vídeo. Nossa senhora. Aí, quem quer mamão? Olha, se você, serãozinho de mamão, passa aí negócio, serãozinho de mamão. Traz aí, Yuri. Passa aí, vai passar serãozinho de mamão, aí é isso, o Yuri é meu proprietário agora. É meu produtor, aí rapaziada, serãozinho de mamão. Aí ó, deixa nos comentários aí ó, se você já viu isso. Você acha que vai cortar ou não? Você acha que vai cortar ou não? Negudê aí na invenção. Eu acho que sim. Você acha que sim, Yuri? Eu acho. Deixa ele agora, negudê, deixa ele agora. Nossa, o cara coloca a boca, mano, que cara louco. Pomei na vaca, eu vou agulho nele. Caramba, de mosquito aqui na mel, cara mano, olha aí, o miserável. Olha aí, olha aí. Olha aí, eu coloquei. Vai, cuidado. Olha aí, olha aí. Toma! Oi, Yuri. Se eu conseguir dar um retão com os pipa. Toma! Se eu conseguir dar um retão com os pipa, eu dou ele pro Sema. Vai, Yuri. Dá pro meu pai. Não. Se ferrar. Vai querer? Não. Vai querer? Não. Vai querer? Se ela pegar a boca, eu vou jogar fora. Ele tava morto. Que grave. Mas aquela porta ali não tá? Eu ia mandar a linha, velho. É, no México ele não, negudê. Nossa! Deixa ele soltar, mano. Nossa! Ele tem uma meta de três horas de pipa por dia, mano. Se não deixa ele soltar, ele fica triste, mano. Eu tenho uma meta. Deixa o like, ajuda bastante o canal. Não custa nada pra nosso trabalho expandir o território e se criar o respeito. Deixa o likeinho. Tamo junto. Até a próxima. Fique com Deus.